Fumando, fumando, fina de canto Eu e meus, eu e meus manos Filho de ouro, corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico branco Sem penha e enquanto eu conto O arde e o canto do copo me olhando Esse é o Fred, o bravo Eu e meus, eu e meus manos Filho de ouro, corte americano Filho de ouro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico branco Sem penha e enquanto eu conto O arde e o canto do copo me olhando Vai lhe começar tocando Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que não está forte pra você Esse é o Fred no beat, o corpo bravo Eu e meus manos também se agampado Nos copos de uísque, me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, vim me dando risa Se não nasce eu vim pra entender que não tem prajo Eu e meus, eu e meus manos Filho de ouro, corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico branco Sem penha e enquanto eu conto O arde e o canto do copo me olhando Vai lhe começar tocando Esse é o que eu faço? Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada? Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordadas Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amigo, só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E o que é de tanta neblina quando o bonde Desfilando na quebrada Dica, tu eres moinho Pensando bem, você não merecia nenhuma Das mentiras que eu te contava Pensando bem, você é uma cínica E também mentia quando eu perguntava Tchau